Fala pessoal! Todo mundo já em clima de Natal, é tempo de renovação, de abraçar o inimigo, é hora de colocar o amigo na interna da interna da sua segunda conta do binário, de chamar o piramideiro de irmão, de dar um beijo na careca do júnior multinível, de chamar o Figueroa de Honesto, de comprar a cesta básica da Crescer Livre e Doar para os Pobres, ups, essa aí já acabou. E já tem gente confraternizando e colocando as caras em uma empresa nova. Será? Tem ex-Blackpin da Rinodê fazendo uma movimentação e levantando suspeita no mercado. Quem será? Acompanhe com a gente agora, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos ao vídeo! Leandro Rios foi visto com o George Clooney do multinível brasileiro, o presidente da Lucy Lucy, Emerson Ventura. Leandro comunicou em suas redes sociais que fará um pronunciamento no dia 26 e falará sobre a Rinodê de D-Corporation e uma nova operação. Será que vem novidade por aí? Estaremos de olho e contaremos tudo em primeira mão para você. Em breve voltamos com mais notícias do nosso mercado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder nada que acontece no Marketing Multinível e também de deixar o seu like. Beijo do Nil!